Hoje é time de maluco, mano, isso aqui tem tudo pra dar muito, mas muito errado, guys, isso aqui pra dar muito errado A gente pode simplesmente perder 4 partidas seguidas aqui agora, mas eu montei um time alucinação pro nosso Factory jogar aqui, rapaziada Já botei ele de primeira, botei ele de lead já, que é pra ver como é que ele vai sair aí com a porradaria da rapaziada Ele vai perder pra Pokémon do tipo, como é que é o tipo que ele vai perder? Ele vai perder, ó, ó, não tá tomando dano, legal, legal, e já trocou Agora, eu vou trocar aqui também, ele trocou eu troco também, nem sei se eu troquei certo, mas ele trocou eu troco também Tá, beleza, rapaziada, ele já fez um, ele já fez uma trocação legal com aquele cara lá, mas ele tomou um daninho Eu não entendi porque que ele tomou dano do Raichu não, ele tomou super efetivo do Raichu por algum motivo ali, guys, que eu não entendi muito bem Vai, vai, vai doidão, vai doidão Nice, nice, demais Aqui já jogou o que tinha que jogar, tá, guys? Aqui já, aqui, aqui esse maluco colorido já fez o trabalho dele Beleza, tem um sonho Não podemos botar o Raichu, então vamos botar aqui o Shiftry, né? Beleza, o Raichu já veio de ataquezinho, quer carregar pra cá, quer carregar pra lá Eu coloquei só Pokémon que carrega ataque rápido, mano Eu tô indo aqui pra um PVP de loucura Olha esse Raichu, que 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 ele tá nesse? Esse Raichu tomou o Ei? Que isso, cara? Que monte de dano é esse? Pô, tá de brincadeira? Mano, o Raichu tá batendo em todo mundo, que ataque é esse que ele tá usando de ataque rápido? Tá bom, levamos aqui e ele vem Ai, eu vou trocar aqui, guys Eu vou trocar aqui pra gente poder sentir um pouco Já que a gente countera o outro Pokémon dele Vamos testar o carinha desse aqui, vamos lá Catapimba, play Legal, legal É, fez o dele ali Fez o dele de cá Ai, ai, que isso, doidão? Ai, tomou o dano, perdemos Tá, mas aqui já foi jogado Aqui já foi mais jogado A gente já deu uma brincada aqui Opa, eu tenho um ataque, eu tenho um ataque Usa Tá, não ia mudar muita coisa, né, rapaz? Acho que aqui fomos A gente tentou, a gente tentou Pelo menos a gente tentou Olha, fala dele Quase Quase, quase, quase Se a gente tivesse sido um pouco mais decisivo nas nossas trocas Eu vou jogar a culpa pra mim Eu vou jogar a culpa pra mim Vamos de novo Eu gostei Eu gostei Tá dando pra jogar O problema é que esse time é que ele tá tomando dano de tudo, né? Se assoprar em ele, ele cai Beleza Scrag Tá bom Dragão contra Dark Lutador Vamos ver Tá, ó O ataque rapidozinho do nosso guerreiro Dá uma machucada Eu vou usar o ataque de água aqui Porque eu acho que vai ser um danozinho neutro, né? Aí dá pra brincar Eu não sei se o Pokémon lutador não tomar banho E aí pode dar uma assustada Vamos ver, né? Lutador geralmente é aquele cara suado, né? Fedorento Então, às vezes, pode ser que o ataque de água Deu uma assustada nele Vamos ver se ele tanca Jogo sujo Ai, lapada do cão Que isso, meu guerreiro? Tá bom Mano, todos os meus Pokémons tomam muito dano Tá, beleza Farmidãozinho Tem um sonho aqui Vamos ver o que que ele vem Tá Voador e dragão Vamos sapecar Ele já tá carregado, guys O sonho tá aí Mas eu acho que não tem jeito, não Porque o nosso Tiff Troll Vai perder pra essa ave gigante aí, mano Então não tem muito o que a gente fazer A gente tem que tentar viver o sonho Vamos ver se vai dar certo Beleza Mais um ataque carregado aqui Catapimba Agora a gente troca de Pokémon Pra não ser farmado, né? Que, obviamente, a gente seria farmado ali Um ponto positivo é Os ataques voadores dela são ataques carregados Então os ataques rápidos a gente até que tá dando uma segurada Então vai dar pra jogar Vamos tentar Aí, ataque do céu Se a gente tomar um desse daí, guys Aí já acabou, tá ligado? Se a gente tomar um ataque do céu já era Tá, vai, Tiff Troll Vamos, Narigudo Vamos, Narigudo Só tem mais ele, né? Acabou o nosso time já O nosso time tá morrendo muito rápido, cara Ó Fala dele Fala dele Fala dele Mais um ataque O bichinho pelo menos carrega rápido Mas será que ele vai ganhar do próximo Pokémon? Aí que mora o problema Beleza A gente ainda tem um swipe ali, tá? Dá pra fazer um swipe legal aqui Eu podia ter usado ataque de planta, né? E economizado uma energiezinha Mas tranquilo Vamos lá, rapaziada Vamos no sonho Vamos no sonho O que será que ele põe aqui agora? O que que ele traz? Três 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 Ele deu três ataques Ai, meu Deus Ele deu três ataques Calma, guys Calma, guys Tem Quatro Eu errei Eu errei Agora é CMP É no CMP, guys É no CMP, guys Ganhamos Fala dele Se o Fracture não dá dano Pelo menos ele dá sorte Olha essa vitória Você tá de brincadeira, meu patrão? É isso Servidos Servidos do entretenimento? Caraca Nossa, beleza Primeira vitória do nosso Fracturezinho, tá? Fala dele Fala dele Tá Guys Deixa eu Vamos testar uma coisa Peraí, peraí, peraí Ainda tá spawnando o Axel aqui Peraí, peraí A gente não tem candy pra evoluir ele, né, cara? Deixa eu Vamos pegar uns Axel aqui Vamos ver Será que não dá Pra gente evoluir ele E usar ele aqui no PVP agora? De maluco? Calma aí, guys Calma aí Vamos lá O problema é que vai mudar os ataques dele, né? Mas ó Não Esqueci o abacaxi Ah Tá bom Calma aí Abacaxisada Pra dar um candyzinho a mais, né, guys? Beleza E agora mais umzinho Ok, aqui Tá Limpamos aqui tudo que tinha aqui na minha casa Pegamos aqui Beleza, né? Tá Já temos 100 candies Show Ele vai passar da outra liga Vamos fazer o seguinte? Vamos evoluir o nosso guerreiro Porque eu não vou mais usar ele nessa forma Vamos evoluir ele aqui, guys Vamos deixar ele bonitinho E pronto Pra outra liga Na outra liga ele joga Toma do Rock Choros Olha aí Pô, dá pra gente fazer um teste Contra os líderes Dos ginásios Não dá não? Ó, dá pra dar mais um upgradezinho aqui nele Beleza Qual que é o ataque legacy dele Que eu não peguei a visão ainda? Segundo jogado excelente O ataque dele é o golpe deslizante Olha aí A gente nem tava usando esse golpe no Rock Choros Olha que loucura que a gente tava fazendo Tá vendo como a gente tava sendo injusto? Então vamos deixar o golpe deslizante Olha, ele tem ataque lutador aqui Eu gostei E o Rock Choros na outra liga é Contra atacar Golpe deslizante E surfar E já tá dando baile, tá? Vamos ver se esse negócio aqui funciona Golpe deslizante E o guerreiro é o Gabriel Medina De remoto não Garra do dragão também não Surfar Beleza Vamos testar Beleza, guys Vamos só fazer um teste aqui Deixar um spoiler pro vídeo Onde esse cara Ah, mas aí já estão usando o counter, pô Ó Olha o dano que ele tá no counter Olha o dano que ele tá no counter E já carregou Ou agora eu tô gostando Caraca Fala dele, ô rapaziada Ele é bem mais forte aqui Ei Pimba Ai Ai papai Caraca, legal Agora eu entendi Olha, olha Olha, olha Toma dele Caraca, guys Se liga só Ele é um pokémon do tipo dragão Os counters de dragão É fada e gelo Só que como ele tem ataque lutador de rápido Ele ganha de tipo gelo Caraca Ô, esse cara aqui tem um potencial Ele tem um molho Caraca, mano Insano Tá, ó Entrou um tipo gelo de novo A gente já tá sapecando O ataque tipo dragão dele A gente poderia até usar aqui Ai, lapada do cão Acabou Caraca, mano Ele é legal Ele é legal Ô, peraí Não, eu preciso fazer um aqui, cara O pior é que acabou meu candy, né? Deixa eu ver aqui, guys Eu tô zerado Caraca, ô Esse aqui que a gente pegou E ele tem Ele tem Uia Tá, legal Legal, guys Legal, guys A gente precisava só evoluir esse cara aqui Mas não vai dar Não vai dar, guys Porque se a gente excluir os que a gente pegou aqui Já vai faltar Vamos ver, ó A gente pegou pouquinho Ai, 19 Não tem game aqui Beleza Beleza Eu vou guardar Se vocês quiserem que eu traga um PVP desse cara na Ultraliga Logo, logo vai virar Ultraliga Ó, vamos ver Aqui tem um calendário aqui Esse calendário serve pra alguma coisa? Vamos ver, ó Ultraliga dia 15 Dia 15 A Ultraliga começa E nós teremos Rock Choros Explodindo os adversários aqui, tá, guys? Eu quero todo mundo assistindo Tamo junto demais Obviamente esse vídeo aqui acabou sendo mais uma brincadeira, né, rapaziada? Infelizmente o Fracture parece que ele tem Tem poucos status Ele não aguenta muito dano E ele também não dá muito dano quando acerta super efetivo Mas eu acho que esse Rock Choro aqui Pelo que eu vi aqui no treino aqui Caraca, mano Isso foi insano Ele jogou contra os counters dele Eu achei que ia vir Pokémon de água Vê o Pokémon de gel Ele a gente sapecou Ele é muito forte E eu quero testar ele E eu quero testar ele com você Tamo junto, meu guerreiro Aquele abraço Eu vou nessa Valeu, falou e tchau